Me recapitula aí, caramba, como você perdeu o olho mesmo? Então, tinha um cara na minha trupe lá, tá ligado? Que ele falou, mano, consigo tirar aquele verme, tá ligado? Que eu tô com verme, né? No início do jogo, o jogo começa porque eu tô com verme. Aí o cara fala, mano, pode tirar esse verme aí, você deita aí, deita aí nessa maca aí. Aí eu deitei lá, aí ele veio com um bisturi. Aí eu falei, mano, eu vou... Aí os caras ficaram no chat assim, mano, confia no cara. Aí eu falei, beleza, vou confiar no cara. Aí ele depois pegou um bagulho que... Alguém tem uma pastilha aí? Aí ele começou a chumbrecar meu olho com uma furadeira. Eita foda, uma pastilha. Aí. Aí eu fui confiando nele, né? E aí ele arrancou meu olho fora, mas ele falou, mano, relaxa. Calma, calma, calma. Eu tenho um olho melhor. Aí ele me deu um olho melhor. E aí agora eu tenho um olho de vrido, que é um olho que consegue ver fantasma. Tá foda, mano. Foda, mano. Mas aonde eu parei Na lore, assim Eu lembro que eu tinha que passar por um lugar Que tinha um bicho muito toro Que eu não consegui matar ele porque eu tô level baixo Então eu tô tendo que explorar O resto do lugar Ah, lembrei onde eu tô Eu tô Dentro de um covil De uma bruxa Eu tava andando Beleza, lembrei onde eu tava Eu tava andando e aí eu fui abordado por dois caras Falando assim Não, eu fui abordado Por dois caras que eles falaram Mano, essa bruxa filha da puta Dessa véia, e aí a véia falou Mano, não sei o que esses caras tão falando Aí eu acreditei nos caras, salvei eles da véia No fim a véia se revelou uma bruxa Segui a bruxa Até esse lugar Que é o covil dela E eu tô descendo e entrando no covil da bruxa Eu acho que é isso É 100% isso, né? E eu já tinha explorado esse lugar, né? Olha lá, filha da puta Ah, te fuder, bruxa do caralho Me diga onde está a Mairina Eu não sei quem é a Mairina mais Não posso, você é uma perversão da ordem natural, bruxa Meu dever é te matar Perdão, vou embora imediatamente Não, perdo o juramento dos anciães Essa roupa Eu tô com a roupa do Kiss Que é a banda que eu mais gosto Sai fora, sua louca Sai 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 Sua louca Para de ser louca Mano, eu lembro que tinha umas máscaras aqui Eu já cheguei a colocar essa porra dessa máscara Não tem nada aqui Não tem como falar com essa cabeça Espelho de chão Vou me olhar no espelho E aí, Galaxy Até hoje que eu não terminei o primeiro ato desse jogo Caralho E se eu pegar no crânio Não vou Peguei o lanche do Ladino Não, tem quatro máscaras, tá ligado? Aí vai abrir a porta Sei lá que porra vai acontecer Salve Ah, tudo bem aí, primo? Tirar Retirar magia Acalma-se O que você está vendo não é real Se controla, véi É mesmo? E qual vai ser o meu futuro? Ah lá, o pederneiro dando medo com essa roupa do Kiss dele Toda vez que você abre a boca Me dá mais vontade Não, não, não Não falaria isso Você ficará seguro comigo, eu juro Para de chapar aí, doidão Respirar fundo e rugir Mano, eu vou rugir Eu quero muito rugir Não, 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 não Eu estou desculpando Não, não 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 Tá, rugir E essa porta aqui É, o que aconteceu na última vez que você abriu? Rastariam a prova Rastariam a prova Não Cala a boca, bruxa do caralho! Meu nome é Pederneira e eu tenho a roupa mais ridícula do Brasil. Estou falando sério, mas deixa eu passar. A bruxa será a menor dos seus problemas se você não abrir. Eu estou ameaçando a porta, velho. Porra, eu não vou correr, cara. Intimidação, abre. Eu vou te incinerar. Se eu matar a bruxa, você fica livre. A bruxa é uma perversão da natureza e eu jurei acabar com ela. Não precisa ter medo de mim. É isso, né? Eu sou um paladino e eu sou o Pederneiras. Ainda vou colocar uma orientação ainda. Toma. 20 no dado. Esse mesmo, você quer ir? Aí, eu só andar. Que jogo complexo. É foda, mano. Mano, eu estou com vontade de rebentar com esse maluco, mas eu vou matar ele não. Se eu colocar a máscara, se eu não me engano, eu consigo passar ali. Só deixa eu... Tá ligado? Elfa cega. Lutiana elfa, né? Foda-se. Olho marejado. Deixa eu ver o olho. Perfeito. E esse burro aqui? Retrato de família. Calma, eu estou com vontade de rebentar com seu personagem. Ô, louco, mano. Por quê, velho? Pederneira é muito brabo. Aqui, eu vesti a máscara, né? Eu vou pegar isso. Descobre! Descobre! Tem coisa pra porra no meu inventário, irmão. Como que veste aqui? Vesti? Vesti? Olá, Pekka. Meu, meu. A máscara te acertou. Só relaxa. Vê o mundo com os olhos frescos. Eu tenho trancinha na barba, velho. Galera, vamos todo mundo colocando as máscaras aí, beleza? Vamos lá. Depois que a gente passar a porta, a gente tira. Para o cara ver. Que isso? Meu, a bruxa tomou conta de mim! Sucumbir a bruxa? Eu não quero sucumbir a bruxa. Focar no seu juramento quando você luta para retomar o controle da bruxa. Focar no meu juramento. Com vantagem. Como é que salva mesmo? Sim! Sai, bruxa! Porra, mano. Toma, sua piriguete. Vou arrancar fora essa porra da máscara. Eu não preciso usar a máscara para romper essa pequena mente de sua como um ovo. Até mais, Peckle. Sai, sai, sai! Shush! Ah, buceta, calma aí. Pô, mas e aí, cara? Como é que eu vou passar pela porta? Vou botar fogo nela, nessa porra. Ai, a resolução foi pro cacete. Nada a ver? Não! Coloquei a resolução errada. Tá, usar carlache. Vou usar carlache. Não, cara. Não quero trocar ideia, não. Não tenho tempo para conversa e matar a bruxa. Não, cara. Vai me mostrar tudo de novo. Eu não consigo só andar reto. Ah, querido. Vai se fuder, irmão. Ô, se eu não me engano, aqui tem uma galera. Vamos, vamos, vamos na moral. Vamos na moral, vamos na moral. Vou com o Astarion aqui. Aí o Astarion já chumbreca alguém, ó. Ataque furtivo. O que é isso? Toma, desgraçado! Pronto. Pera, só ele entrou na batalha? O inimigo foi surpreendido. Eu tenho vantagem de novo? Eu tenho vantagem de novo. Já mata um. Foda-se. Toma. Toma. E aí aqui, eu vou subir aqui. Ah, esses aqui ainda não me viram. Toma. Toma, vagabundo! A Carla foi vista? Pode ir a Carla também, foda-se. Ataque surpresa com geral. Dólar. Dólar. Pronto. Beleza. Agora é... Quem? Já veio de quem? Isso aí é meu turno. O Will vai mandar um dólar? Benção do Obscuro. Benção do Obscuro? Concede... Quê? Por que que o... Por que que ele não consegue? Porque ele já deu o ataque surpresa? Oh... Que B.O. A Carla também não consegue... Consegue! Mas ela não chega, né? Vem até aqui. Ih, não tem ação! O Pederneiro também não vou ter. Não tem mesmo. O cara tirou a Umbrauma da equipe. Que tipo de sem coração é você? Ô, louco! Ai! Ai! Os caras tão me chumbrecando, velho. Mano, eu tô nível 4 e ela tem 45 de vida. Você é besta, velho. Tá, eu vou usar um ataque normal aqui. Lau! E vou tentar me esconder. Aqui é dólar. Desvane... Ah, eu tô com medo, pô. Vai lá. Errei essa porra. Não posso me mexer. Tá. Máscara da servidão, zoldádiva da servidão. Reflexo psicônico. Quando você... O que que eu gasto com isso aqui? É uma... É aquele bagulho do parasita, né? Não sei o que eu gasto com isso aqui. Vai fundo? Então eu vou fundo. Toma. Desgraçada. Consigo chumbrecar o rapaz? Ataque... Ataque... Consequente. Toma. Ai! Pronto. Obidaiabi, lalá. Quando o portador salta, causa dano de trovão. Caralho! Saltar é uma ação o quê? De uma ação de movimento? Eu posso saltar? Vou vim aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Não tenho pôr nenhuma. Ação bônus. Lau, lau, lau. Saltar é uma ação bônus, eu acho. Pode crer. Tomou! Ai, fila da puta. Errou. Aqui. Ataque furtivo à distância. Nossa, deu certo, velho. Como que deu certo essa pôr? Tomou. Você mesmo, você queria... Vamos esconder de novo aqui agora, ó. No mesmo lugar. Pô, Ladino é roubado nesse jogo, né? Na vida real, ele não é tão roubado assim. Quer dizer, ele é roubado. Mas aqui, ele tá muito roubado. Falei bosta? Dólar. Toma esse dólar. Ih, a máscara, velho. Eu ia perder meu personagem. Cogumelo alastrador. Vou pegar esse cogumelo e vou começar a ficar doido. Quer ver? É, mano. A galera não tem porra nenhuma. Depende quanto tipo de bicho. Nesse ato 1, Ladino é bem forte mesmo. Porque, mano, por que eu tô dizendo que é roubado? Porque eu posso me esconder. E, tipo, não é igual no D&D, por exemplo. Que, tipo assim, você não pode se esconder de alguém que acabou de te dar dano, por exemplo. Mano, acabei de chumbrecar de tiro o cara e eu me escondo dele, tá ligado? Mano, eu vou ficar com uma dessas máscaras, nada a ver? Ah, foda-se. Eu vou ficar com quatro mesmo. Deixa eu ver esse bilhete. Deixa eu ver o bilhete. Leia isso todas as manhãs. Lembre-se, ela não é sua amiga. Ela não é sua família. Não coma a menos que ela esteja observando. Não beba chá a menos que ela esteja observando. Não use a máscara, não use a máscara, não use a máscara. A palavra mentira aparece escrita em letras grandes e grossas sobre o resto do texto. Caralho! Que medo, truta. Já zerou uma vez ou ainda não? Não. Ai, caralho! Aqui é uma ilusão de cachoeira. Aqui é o fim dali. Aqui é claramente uma ilusão de cachoeira. Tem que pular? Ah, tem que pular. Perfeito. Isso aqui não é legal. Galera, cuidado aqui com o gás monoxopum. Puta, eu não consigo dar um jeito nesse gás? Eu tenho alguma coisa que explode? Arremessáveis. Cadê? Itens arremessáveis. Água benta. Isso é jogar... Bomba de gás mavenenosa. Bomba de pólvora de fumaça. Bulbo espinhoso. Bulbo do vácuo. O que se eu jogar esse bulbo do vácuo aqui? Galera, eu vou passar pelo verdinho. A carlache com dois barris no inventário. É barril de água, cara. É um barril de água. 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 Will, joga essa porra lá embaixo. Dissipar fumaça. Quebrei a escada, velho. Não é possível. Caralho, mano. Caralho, mano. Como é que explodiu desse jeito e a fumaça tá aí ainda, velho. Menos seis, PV. Galera, aqui eu vou dar load, hein. Coloca o botão. Porra, quebrei a escada, velho. Sujo? Sujo? Por que sujo, mano? Aí vai pra antes da luta. Não, não. Salvou agora na cachoeira. Vou passar essa fumaça aí então. Foda-se. Eu tentei resolver o B.O. Tá ligado? Tentei usar meu cérebro. O que é isso? Falhou na percepção. Será que tem alguma coisa aqui dentro que eu tenho que chumbrecar pra sair a fumaça? Será? Foda-se. Ó, Ramalho. Eu nem me mexi. E aí, velho? Como é que eu passo? Tem armadilha dentro da fumaça também. Nossa, desgraça. Nunca queria o caminho fácil. Isso vai ser divertido. Ah, perfeito. Então, toma. E como é que eu vejo daqui de cima a florzinha lá de baixo? Ah, eu achei que a flor era... Era responsável pela... Que isso? Ah, tá. Vou tentar desarmar a... Tá bom. Vai lá, o pederneiro vai desarmar a armadilha. Um, dois, três e... Vamos! Não, galera! Ai! Desarmei. Puta que pariu. Cadê o outro burro? Ah, ele não consegue pular, meu truta. Puta. Aí, ó. Para de pular, sua desgraçada! Tá machucando nós, velho! Porra, mano! Que porra é essa que a Kailash pula e dá dano? Fúria selvagem? Não, mano. É a bota que ela tá usando. Pera aí, galera. Vou dar um tiro naquela bosta. Sai! Sai de perto! Sai de perto! Vem pra cá! Vem pra cá! Beleza. Opa! Opa! Ok. Galera, vamos tomar cuidado aqui nessa gosma, nessa fumaça verde. Beleza? Beleza? Tomar cuidado aí, viu? Corri. Tô vendo a poção. Câmera na direitola muito ruim. Não, não, não. Não é ruim, não. É que eu não sabia onde é que eu ficava, tá ligado? Putz! Tem que arrumar o chat, não tem? Ou aí tá bom? Aí não tá bom, né? Mas eu não sei onde é que fica o chat também, putz. Minha trupe não quer vim. Minha trupe não quer vim. É. Chega aí, trupe! Vocês tão... Olha qual é o problema! Não, cara. Pô, eu tô vendo essa merda Aqui, ó Esquerda acima, o chat Tá, calma aí, deixa eu trocar Separa a party Por que que eu vou ter que fazer esse parado, mano? Pronto Do outro lado, né? Pronto Então tá, desagrupar Aí eu vou vir aqui Desagrupar Vai lá Fiquei tóxico Fiquei tóxico? Eu tô com força pra caralho William Caralho Ninguém se safou dos venenos Não, pera Não, 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 não Volta, volta O Astaro vai na frente O pederneiro tá na onde? Ah, ele tá aqui Dentro do rapaz Beleza Que nível os rapaz estão? Nível 4 Tudo nível 4 Não é possível que todo mundo falhou nessa merda William Você é a nossa única salvação, irmão Não é possível isso Ah, então só vamos combinar de tomar cuidado com esse bagulho aqui Nada a ver? Beleza Aqui eu tô indo Queria muito saber de onde é que tá saindo essa porra desse veneno Não Não sei, eu achei que tinha explodido Uma poção de novo aqui Não precisa vir pra cá, né? Não tem nada aqui Quer dizer, não sei Pode ser que tenha Tem um portão ali, velho Mas é que aqui eu tô com medo Tô com medo de passar aqui Ah lá, ah lá, ah lá Beleza Isso aqui é de onde tá saindo o veneno? Será? Aqui tem uma flor Filha da puta, velho Vou morrer Sai! Trinta Eu acredito Eu acredito Vamos Pera Não, não, não Filha da puta Percepção Ah, velho Tô gastando tudo minhas poções Porque tu tá voltando Eu vou Eu achei que era outra porta, velho Não é outra porta aqui, não? É outra porta Doidão Caralho Caralho Agora você fez eu ficar louco Essa porra não é uma porta, não? Filha da puta Eu achei que era uma porta invisível Estoura ela? Então Tá usando qual classe? Eu tô de paladino, velho Como é que eu rebento com isso? Aí, ó Toma Impossível abrir a fechadura Não, não, não Não resolve Não resolve Preciso botar fogo Quem tem fogo aqui? Beleza Ai Quick step Não Tentou de pôr nenhum Tô chegando aqui, hein Raio de fogo Toma Que isso Dá pra abrir, não Tem alguma alavanca secreta? Não, né? Dei a descrição sobre a robustez da porta Então eu não consigo ver a descrição da robustez da porta Acho que tem que ser dano explosivo Bomba de pólvora Você já abriu uma porta dessa? Aperta T T? Ah, filha da puta T não faz pó nenhum Vou tentar explodir essa merda Deixa eu ver Fogo alquímico Explode Isso aqui explode Ih, como assim, véi? É T na porta? Ah Opa Não acontece nada com T na porta Eu não desistirei Vai Vai Usa a bomba de fumaça de pólvora Não vou jogar essa merda Foda-se Tô indo embora Tô indo embora Sai da minha frente Foda-se Galera, um descanso longo Muito Sei lá Nada a ver Máscara da bruxa Mas ela vai me comer Não, cara Mas o que me impede de fazer um descanso longo aqui dentro? Eu posso, né? Olha, tem um mapinha vermelho aí O que que tem meu mapinha vermelho? Não é possível viajar rápido a partir dessa área Eu não posso fazer descanso longo aqui? Ah 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 Tá faltando alguém Tá faltando A Carla, né? A Carla e o William Eu tomei um de dano pra isso, mano Cuidado Cuidado, William Nossa, velho Namoraça Essa bota tá roubando minha brisa Ó Ó, ó, ó Tô vendo aqui Tô vendo aqui Parem vocês aí Parem, parei, 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 parei Parei, parei, parei Fala aí, fala aí Alô Tô parado Fala aí Vou indo aqui Verme petulante é teu pai O que é tutano, mano? Tutano é múmia, velho. Tanto tutancamon. Estou fazendo tudo de novo. Só sai daqui, por favor. Você não, moça. A bruxa. Nossa, agora começa o chumbolecamento. É, galera, eu tenho um barril de água. Como que ela vai fazer para recuperar? A mulher vai morrer, galera, infelizmente. Ele é da puta, mano. Toma. A mulher não tem muito tempo. Se você planeja salvar ela... Cospe lá para apagar o fogo. Mano, então, não tem nada de água, tá ligado? Deixa eu ver. Magia. Golpe emaranhador. Benção, duelo forçado. Convocar o cachorro. Teoricamente, o comando, eu poderia comandar ela para apagar, né? Não? Uma garrafa de água para jogar lá. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho água aberta, truta! Não, mas eu tenho água. Eu tenho água. Pode ir para. Jarra de água! Vamos! Morre! Ah! Pera, eu vou salvar primeiro. Pega o barril da Carla. Mano, então. Mas e se não... Aqui o barril é muito pesado. Eu consigo jogar o barril! Ah, deu certo, velho! Meu Deus! Stokes, chupa essa bruxa escrota, bruxa velha do caralho! Quem está rosnando? Você está com o elixir. Eu estou com o elixir de força! Pode crer, velho! Ah, perdi a porra da bruxa. Ah, não, não. Ela está ali, ó. Aperte a posição. Ai, mais um pouquinho, filho. Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Foda, velho! Não vou conseguir matar essa desgraçada. E ela curou tudo! Pô, fodeu! O que que o bagulho fazia? O que que o bagulho fazia? Ardio da megera. Seria essa a Etel ou uma ilusão? Ah, agora eu entendi. Era uma ilusão. Parem! Ei, chega! Não façam isso! Por que você está falando isso, sua louca? Mano, acho que eu vou usar a disparada. Pra correr mais, tá ligado? Donzela em apuros. Filha da puta! A véia invocou duas donzelas! Puta que pariu! Mano, eu não tenho... Ah, eu tenho! E se eu mordiscar ela? Eu consigo mordiscar com uma ação bônus? Ai, mas não vou ter ação bônus. Vem pra cá. Ela está curando toda hora! Filha da puta! Por que ela está com a vida cheia? Desgraçada, mano. É um clone? Será que eu tenho que chumbrecar com essa mulher aqui? Chumbrequei. Não? Nada a ver? Nada a ver? Ah! Ah, tá. Agora que eu vi que tem duas. Opa! Caralho, vou morrer com essa bruxa, mano. Foda, mano. Foda. Foda. Que que é isso? Concluída salve a Mairina. Ai, nem fudendo que eu matei a menina. Eu achei que era uma ilusão, véi! Light kill. Light kill. Falou pelo Prime. Tamo junto. Vai se fuder. Essa bruxa é muito roubada, mano. Essa louca, velho. Mas por que caralho tu atirou nela? Mano, eu achei que tinha três, mulher. Pera. Água. Barril de água. Passa pra cá. Arremessar. Arremessar. Agora apaga o fogo. Calma. Aí é que eu vou. Mano, tem duas, cara. Como que eu vou saber qual é a original? Toma! Aí, ó. Essa aqui acho que... Ela não perdeu o bagulho da Megera? Não vou saber. Vou ter que acertar as duas. Pra ver o que acontece. Desvantagem? Por que eu tenho desvantagem, truta? Eu tô em cima dela. Que isso? Ah, eu tô envenenado. Ah, perfeitamente desgraçada do caralho. Vontade que eu tô de empurrar ela do abismo, meu Deus do céu. Olha lá, como é que eu vou saber qual que é qual? Umidade. Ah, essa daqui é a de verdade. Ela tá molhada. Essa daqui tá seca. O que é esse orb? Vou apertar nele. Filha da puta. Filha da puta. Não vou conseguir atacar, mano. Achei que dava pra atacar por aqui. Tá, sabemos que é essa daqui então. Ah, daqui eu não vou conseguir ler o D3 Blast nela, né? Rapaz, eu vou. Toma então. Haha. Haha. Os detalhes, é mano. Eu molhei ela aqui, tá ligado? Porra, isso foi foda. Isso foi muito foda. Um dia eu vou pegar um break. Cadê? Como é que dispara? Não sei como é que dispara nessa porra. Duelo forçado. Forçar o inimigo a atacar apenas você, dando ele desvantagem contra todos os outros alvos. Puta, tá longe demais. Corre, Marina! Pelo amor de Deus. Não acertei o dano. Nossa. Ai! Não tem nada a ver. Não é possível! Não sei o que eu estou fazendo, mas... Ah, tá. Ah, mano. Aqui não vai rolar nada. Mano, se eu estou com força elevada, teoricamente eu consigo subir aqui, não? Não consigo, velho. Eu estou com a poção do gigante. Respeita eu. Ei, Dino! Tá viciando de novo, Calangão? Ah, mano. Viciando é uma palavra forte, tá ligado? Mas é... Uma das minhas dores foi não ter terminado esse jogo ainda. Não desprender. Não desprender. Mas eu só consigo empurrar ela daqui. Ai, tão perto. Às vezes se eu empurrar ela no... Aqui é abismo. Ah! Tentar empurrar ela no abismo. Ixi. Quando um aliado está sendo atacado por uma criatura próxima, você pode golpear o atacante. Ah, então. Toma. Sua arma... Destruição divina. Sua arma causa mais dano radiante com não sei o que. Tá bom, vai lá. Toma! Puta, não vou conseguir empurrar ela no abismo mais. No eixo dele. Estava distraindo o volto. Puxa na base! No eixo tesão para versionar. T 키dado claro! aqui talismando não sei o que, braços de radar impede que os alvos usem reações raio ardente, armadura do meu cu, invisibilidade hum sacudos, eu vou usar esse bagulho é beleza, vai lá, vai lá, pederneira vai lá, pederneira ah, vagabundo e aí agora? ah, eu não tenho mais slot de merda de magia, mano eu ia usar o duelo forçado deixa eu ver o que é isso aqui canalizar juramento, resplendor curativo do meu cu e o meu cu pequeno é isso, né? tem um abismo aqui? não? mano, mas vou tentar empurrar de qualquer forma nada a ver? nada a ver beleza desci vou coisar fúria, fúria, fúria aí agora ataque temerário não, ataque temerário não ataque temerário, não ataque normal tomou é isso ah, tem duas de novo deixa eu ver tem três desgraçada, mano aqui eu tenho vantagem é essa aqui a original se eu tenho vantagem contra essas duas aqui significa que é o primeiro turno delas essa daqui eu não posso ter vantagem porque essa daqui é a original truta ligado? mata primeiras cópias, hein? então, vou matar primeiras cópias é porque tá longe mesmo seu cu quer ver, ó observe vamos saber só quando eu acertar o golpe ó, observe observe, observe, observe aí, ó, mano sei muito, tá ligado? vocês ficam aí nada a ver o seu cu perfeito perfeito, eu não sei de nada aparentemente porque ela tá invisível aqui na real como que eu vejo ela? ela tá invisível merda chega com o rapaz do olho especial perto não, não, não pederneira homem do olho especial é o teu cu chamo ele pelo nome esse é o único jeito de revelar a invisibilidade? não, né? deve ter poção pra isso salvo visto? como assim, velho? eu sei que essa porra tá aqui, mano como que eu faço? uma magia de dano em área deve funcionar foda, velho cura pelas mãos 16 de cura quem tá perto de mim aqui? o William ele não tá precisando de cura eu tô pro outro lado convoco na minha pra você e aliados próximos vai lá apareceu filha da puta desgraçada, mano essa louca fica atacando os outros beleza aqui eu tenho vantagem meu deus eu tô em cima como que eu não tenho? ah, mas terreno elevado não dá vantagem eu achei que dava ah, meu deus time for a new bro Eldritch Blast toma dólar ah, pelo amor de deus nada pega nessa desgraçada velho só tem quanto de CA, mano? 17, mano pelo amor de deus toma toma uma coronhada na moral beleza tô sem fúria nessa merda e não vou chegar pra acertar ela ó, em flecha mesmo ó, opa dólar ah, mano não deu pra empurrar ela vou tentar empurrar ela ah, mas tem um foda-se aqui, ó não vai ter como mas eu vou tentar vou vir pra cá chumbreca com ela agora empurra putz quase, hein eu acho que eu tinha que estar um pouco mais lateralizado aqui ah, é verdade se cair no abismo eu perco o loot eu tô fudido? ah, zombaria perversa desvantagem da próxima rolada de ataque não se eu tiver um ataque temerário ah, uma desgraça alto lá o que foi que eu fiz? eu te salvei sua periguete meu Deus meu Deus tá moscando Marina você acha mesmo você tava na gaiola cara não seja ingênua uma bruxa jamais ajudaria você realmente pelo amor de Deus você ia trocar sua bebê sua bebê pelo esposo morto bora não se subestima você pode se encrenar esse bebê pelo que eu pude você seria uma péssima mãe é você já deveria saber que as bruxas só ajudam a elas mesmas ah, se fudê caguei pro Conor caramba 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 pergaminhão de cura incrível toxina simples veneno básico pergaminho da armadura do meu rabo falar com mortes gargalhada na face de taxa pergaminho de mobilidade pessoa pergaminho da visibilidade pergaminho nuvem de adagas pergaminho da visão no escuro talismão opaco vida feérica facilita o portador que o portador passe em teste de resistência à morte tá quem não tem aqui esse cara pronto gosma gosma fogo pronto pedra silvestre peguei carcaça animal pilpei aí ó é onde ela mora oh que da hora velho a casa da bruxa salvou o barato o que que é isso aqui salve a marina procurando que eu vi uma forma de ajudar na marina o que é que se foda a marina velho mal agradecida do caralho ela fica confiando em bruxa mano tem que ser muito idiota pra acreditar em bruxa lombo de porco cabeça de porco carta da etel tem como eu já ler direto na hora que eu pego ou eu tenho que abrir o inventário e abrir a carta a mancha de tinta só picaram essa carta não acabar escrito com escrita irregular caríssima irmã você está se sentindo bem docinho não posso acreditar que você deixou um filhote escapar eu teria vergonha não se preocupe meus capuzes escarlate pegaram o sujeito eles estão passando um tempinho agradável com ele os gritos pararam algumas noites atrás mas o choro continua ele vai morrer arrependido de ter irritado uma bruxa uma mãe com uma mente fraca você me conhece tão bem tem uma máscara perfeita pra ela você deveria vir vis eu não consigo clicar com o botão direito não que porra é essa ah aqui ó etel soube que os negócios estão no meio devagar fique tranquilo tem um trabalho para você um cliente fugiu de baldur's gate sem pagar meus agentes viram que ele deixou um rastro ao longo do xiontar e garantiram que vai passar pelo seu território faço o que quiser com ele em troca tem uma garota que atende aos seus apetites específicos a mente da mãe dela está falhando meu contato garantiu a ela que você pode ajudar vou mandar ela pela rota pela rota de costume o olho que não dorme what the fuck is this gay ou pode absorver a magia contida é o gay ou com querendo chupar meus bagulho né divórcio do amargo divórcio amargo deixa eu ver o que que é isso tufos de cabelo e um não sei o que ah é uma varinha peguei deixa eu ver salve a marina achamos uma varinha com o nome do conor será que ela poderia ressuscitar o esposo da marina uau 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 nem tinha visto tufos de cabelo pedaço de carne sobressai nas raízes retorcidas compõem o cabo dessa varinha conor está arranhado na superfície uau nem tinha lido que isso nossa quanto anel peguei poção peguei poção animaizinhos perdidos sonhos murchos repulsa de mãe ganância do amante que porra é essa deixa eu ver há milhares de patinhas deslizando dentro desse frasco tentando fugir uns bagulhos tipo umas poção né peguei tudo quer que se foda tempo perdido do legião urbana deixa eu ver qual é que era esse cajado aqui calma aí caralho raio nauseante derrubar tem alguém que usa cajado na minha party não né que merda é essa aqui círculo de cogumelos peguei esse aqui perfeito volta pra lá agora cadê a marina marina eu vou entregar a varinha pra ela eu quero que ela se foda acho que só o gale acho que só o gale mas no caso ele não tá na sua party é eu tenho raiva do gale mano ele fica chupando as bagulhas ali a marina ela tá lá fora no portal amor de amor de deus o will pode usar também é mesmo rapaz varinha não chore toma essa varinha aqui vai pra puta que pariu com essa varinha usa essa varinha nele vamos ver o que acontece encontrei essa varinha acho que posso ressuscitar seu esposo não, não, não entrega a varinha pra ela ela se foda salvei encontrei uma varinha eu vou tentar ressuscitar ele vai virar um pedaço de carne moída apontar varinha na direção do caixão partir varinha ao meio não, vou apontar na direção do caixão aí ó vivinho da Silva divirta-se ué, você queria o que minha filha tá viva aí caralho eu vou ter um zumbizinho de pet aí ó, gostou burra do caralho Marina ué a Megera a Megera cumpriu a promessa achou que seria simples claro que foi é o seu esposo você quer ele ou não não se preocupe com a varinha ele será útil é o seu esposo você quer ele ou não é muito da puta aqui está a varinha boa sorte a você Alconor mano, eu vou dar a varinha foda-se eu queria ter dado no primeiro momento eu queria ter dado a varinha ela vai tomar a mordida dele, sei lá ou ela vai ficar com ele de pet tá ligado? sei lá fica com ela ah, mano mas ô eu não quero ter um zumbi dei a porra da varinha é, vai lá desgraça do caralho ele lembra ele lembra ele lembra olha a cara dele quem lembra dá um beijinho beijinho na moral, velho o que eu acabei de fazer, meu irmão vou, pai o que é isso? que juramento, cara que juramento eu não jurei porra nenhuma o que foi isso? usou necromancia besta eu não sabia que isso era um juramento tu poupou um morto vivo o cara não leu a classe porra, mano eu não li juramento de paladino tem um livrinho no seu inventário tem porra nenhuma tem porra nenhuma tem porra nenhuma juramento quebrado juramento quebrado você rompeu o seu juramento sagrado e tem as suas crenças você não pode mais usar cargas de canalizar juramento vou trocar vou trocar de classe né aqui eu pago pro cara e troco de classe de novo mas cadê o juramento cara eu nem sabia que isso existia não troca vai ser zica confia porra onde que tá no final no final da página mostra o seu juramento juramento dos anciãos é isso? mas eu não vejo onde que tá escrito eu queria ler o que tava escrito aqui ó era pra tu ter um livro mas provavelmente tu vendeu ele caramba que porra é essa velho isso é uma subclasse? sei lá mano eu nem lembro de ter ciência disso ninguém me falou ninguém me falou dessa porra ali em recursos notáveis tem um juramento recursos notáveis princípios dos juramentos anciãos os paladinos dos juramentos dos anciãos seguem os seguintes princípios acender a luz através de atos de bondade acenda a chama da esperança nas mais sombrias profundezes do desespero abrigar a luz onde o amor floresce lute contra a malevolência que tenta secar suas raízes preservar sua própria luz deleite-se com a cultura e com pequenas alegrias para preservar a luz do seu próprio coração quando o paladino fracasse em honrar seus princípios ele rompe seu juramento se tornou algo completamente diferente ô louco mas eu tava o amor floresce ali cara era o esposo da mulher mano através de atos de bondade acenda a chama da esperança nas mais sombrias profundezes do desespero eu tava mano acendi as chamas do desespero da mulher velho porra mano preservar sua própria luz deleite-se com a cultura e com pequenas alegrias para preservar a luz do seu próprio coração mano eu ajudei a mulher e matei a bruxa pra mim eu tô com luz no meu coração porra se foder velho ah aqui é a casa da mulher da mulher da mulher o que que tem lá pra baixo ah tá era uma missão é tá vou opa essa porra ganhei espaço de magia ataque extra pode fazer um ataque extra livremente após um ataque desarmado caralho magias de nível 2 magia de juramento que eu não posso mais usar o que que é isso esquiva sobrenatural usa seus reflexos afiados para se proteger quando um ataque te atinge você sofre metade do dano normal que porra é essa posso escolher quando usar isso né tem chapéu ataque extra caralho nível 5 ganha ataque extra nível 5 é onde tem o power spike desse jogo né movimentação rápida sua velocidade de movimento também tem 3 metros quando não estiver usando a madura pesada teve uma habilidade passiva trocar coração bestial você pode alterar sua seleção de coração bestial coração de lobo eu quero trocar o de lobo é uma bosta mano quando estiverem furas você pode usar salvageria do tigre e aumentar sua distância e saltar quando estiverem furas você pode usar estouro primal e sua velocidade de movimento aumenta em 4,5 metros isso é legal quando estiverem furas você pode usar golpe de rapina os inimigos também sofrem desvantagem nos ataques você pode usar disparado como uma ação bônus coração do urso quando estiverem furas você pode usar velocidade irrefriável para obter resistência a todos os danos exceto o psíquico pegar o dial sim é isso aqui estouro primal vou pegar o de urso vou pegar o de urso na real pegar o de averno marca da punição porra velho agora eu estou encucado que eu fiz um juramento e quebrei a pôr do juramento eu nem sabia que eu tinha jurado nada filha da puta pacto profundo satisfeito com seu serviço seu patrono extra mundano adicionou dádivas novas aos termos do seu pacto portadores do pacto com lâmina ganhou ataque extra com sua arma do pacto pacto da corrente familiar também ganhou ataque extra eu não sei qual que é meu pacto já esqueci invocações místicas pera ganhou uma magia substituir magia 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 de nível 3 moleca anula a magia de outra criatura como uma reação a magia deve ser do terceiro nível ou inferior caso ela seja superior você precisa passar um teste para anulá-la dificuldade baseada no nível da magia ah eu vi já um corte do do critical role que a marisha ela usa um bagulho desde aqui medo bola de fogo voo forma gostosa fome de adar padrão hipnótico remover maldição nuvem fétida toque vampírico cegueira nuvem de atagas mano eu vou pegar a counter spell invocações místicas em seu estudo oculto você descobriu invocações místicas fragmentos de conhecimento proibido do meu cu cadê eu quero tunar meu eldritch blast não dá op quando você acerta uma criatura com um eldritch blast pode lançar até 4,5 metros de você é isso né contra magia pra bush não vale a pena porque tem pouco espaço de magia filha da puta cadê a fome do mamar cria uma esfera de trevas e profundas e frio se a preta de terrores desconhecidos concentração 10 turnos deixa eu pegar essa fome de mamar que vocês falaram que é zica tá mano eu preciso ir no banheiro se pá que existe um mundo que eu faço cocô mas vou tentar fazer ligeiro fica olhando aí minha parte só com as roupas só com as roupas horrorosas daqui dá volta eu preciso ir no banheiro eu preciso ir no banheiro